Fala pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco alto. Hoje é uma qualidade. Eu não imaginava que o dia de hoje seria assim. Um dia tão bom, tão especial. Era tão frio aqui em São Paulo. Mas eu consegui pegar o solzinho e eu e a Tati viemos num restaurante tão aconchique. Pessoas tão boas, o dono, o filho, recebeu a gente de maneira tão bonita. Mostra aí, Tati. Olha o restaurante. Bonitinho. Aqui, olha. Esse lado que veio pra cá. Olha lá. Estou vendo lá a televisão ali. A gente volta. Vem cá, pra estes. Pra estes. Ontem, um dia tava assim. Um dia pra esquecer. Tem dias que a gente enfrenta tempestade. Mas, é isso. Não há céu sem tempestade. Então, a gente vai enfrentar elas. Hoje é um dia de sol. Um dia tranquilo e de paz. Mas, graças a Deus. Glória a Deus. Que eu tô aqui, podendo falar com vocês. E transmitir aí uma mensagem de esperança. Tenho fé. Tenho fé. As coisas mudam. Um dia você pode estar passando por tempestades. Mas, no outro, o sol pode estar brilhando em você. Glória a Deus. Um abraço a todos vocês. Um abraço. Assista. Um abraço. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti